Olá, o Ministério da Saúde ampliou para pessoas de 40 anos ou mais a segunda dose de reforço da vacina anti-Covid. Em todo o país são quase 9 milhões de pessoas nessa faixa etária que podem tomar a quarta dose de imunização. O reforço deve ser com vacinas da Pfizer, AstraZeneca ou Janssen. Em todos os casos, o prazo entre um reforço e outro é de quatro meses. Atualmente no Brasil, mais de 62 milhões de pessoas ainda não tomaram nenhum reforço e pelo menos 22 milhões sequer tomaram a segunda dose de vacina. E o público com maior atraso na vacinação tem de 18 a 29 anos de idade. Por isso, a preocupação é maior porque há 12 dias seguidos, por exemplo, está sendo registrada uma alta nos óbitos pela doença aqui no país. Para falar sobre o que pode ser considerada a quarta onda de Covid no Brasil, o Sena Pública recebe hoje um médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, fundador e ex-diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, doutor Gonzalo Vecina e também o médico epidemiologista e gerente da Célula de Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde de Fortaleza, Antônio Lima Neto, a quem começo agradecendo a presença, doutor Vecina, de forma virtual. Muito obrigado, viu? Mais uma vez. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. E Antônio Lima também aqui no estúdio. É uma quarta onda, vocês dois, a gente já pode afirmar isso, doutor Vecina, por exemplo? Veja bem, se isso deixa as pessoas felizes, sim, é uma quarta onda. Mas, na verdade, nós estamos vivendo a mesma onda Ômicron. Nós tivemos uma primeira onda que foi a onda que veio de Wuhan. Nós tivemos a gama, que foi uma onda muito brava, foi a pior de todas. Morreram quase 400 mil. Dessas quase 700 mil que nós temos de morte, 400 mil foram da variante inicial. Foi muito importante a variante inicial, não, a variante gama. Tivemos 200 mil com a variante inicial, 400 mil com a variante gama. O resto, a diluído entre delta e as subvariantes da Ômicron que nós estamos vivendo agora. O que está acontecendo neste momento, na minha opinião, é um recrudescimento. E esse recrudescimento, um crescimento do número de casos, nós devemos às subvariantes da Ômicron. Quer dizer, a Ômicron é a terceira onda. A onda delta não deu uma onda, a Ômicron é a terceira onda. E aí nós tivemos a subvariante BA1, a subvariante BA2, e agora estamos com a subvariante BA4, BA5, e uma sub-subvariante da BA2, que é a BA2 12.1. Então, nós estamos tendo um recrudescimento mais do que uma quarta onda. Mas se dá felicidade em alguém falar em quarta onda, por favor... Se precisar da nomenclatura, então, que seja, né? É isso, Antônio Lima, doutor Antônio Lima? Acho que sim. Eu acho que a gente está... Na verdade, a terceira onda é Ômicron, e você está tendo um desdobramento com as subvariantes. E provavelmente agora já com dominância da BA4 e BA5, né? Acho que as últimas... Os últimos relatórios já informam que elas teriam... Essas duas subvariantes teriam ultrapassado a BA1 e BA2, né? Então, você tem novas subvariantes que têm um escape, né? Vacinal. Tem um escape também, mesmo em relação a quem foi contaminado pela Ômicron, em alguma medida. Os últimos estudos mostram. E aí você tem um recrudescimento de casos. Não me parece... Acho que semana passada a gente estava vendo os dados dos Estados Unidos, da Inglaterra, da África do Sul, países um pouco mais populosos que estão vivendo um pouco isso, né? E de fato tem esse recrudescimento de casos. Agora, particularmente em populações muito vacinadas, não se espera que você tenha, na mesma magnitude, um recrudescimento de óbitos. Desde que você mantenha, desde que a gente consiga superar algumas dessas questões que você apontou no início, que são as questões de uma fração da população ainda sem a terceira dose, né? Alguma fração de idosos, principalmente, sem a segunda dose de reforço ou quarta dose. Mas me parece, assim, eu não tendo a estar pessimista, sobretudo em relação a repercussões muito importantes, desde que se mantenham essas subvariantes, no campo da mortalidade, desde que a gente avance ainda mais na vacinação. Essa é uma opinião minha. E o que é que está atrapalhando, queria saber dos dois, e na opinião dos dois, obviamente, a procura? Porque fake news não falta esses últimos dias agora. Tem circulado vídeos aí de mal súbito, problema relacionado ao coração, com relação a essa dose da vacina que está sendo aplicada agora. Isso também atrapalha bastante, claro. Veja, Cristiano, vamos nos perguntar que tipo de esforço os governos, aí não estou falando só do governo federal, os governos têm feito para convocar as pessoas para serem vacinadas. O Programa Nacional de Imunizações, que é tão elogiado e deve realmente ser muito elogiado, é um programa que nós, na área de saúde pública, chamamos de programa campanhista. O que é um programa campanhista? Ele faz uma campanha e chama as pessoas para serem vacinadas. É assim com todas as vacinas no Brasil. O nosso processo de vacinação está totalmente pautado em cima de campanhas de saúde pública. E as campanhas de saúde pública necessitam de chamamento. Chamamento que deixa muito claro que a vacina é muito boa, é muito importante, diminui a mortalidade. Quem toma vacina morre 23 vezes menos do que quem não toma vacina. Isso está demonstrado. Vários países também já colocaram suas estatísticas. Um pouco mais, um pouco menos, é mais de 20 vezes que diminui a mortalidade entre os vacinados. Então, é fundamental ser vacinado. Mas isso, você toma contato com isso durante a campanha. Na campanha, você fala, olha, também existem efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais, na maior parte das vezes, é febre, mal-estar, indisposição, durante dois, três dias. Em algumas pessoas, podemos, com algumas vacinas também, podemos ter outro tipo de efeitos colaterais. Que diagnosticados e tratados não levam à morte. Não existem casos de morte registrados. Aqui no Brasil não existem. Existem casos, no caso da testa daquela vacina, miocardite, prómbole, não sei o quê. Porque diagnosticado, tratado, reflui. Então, o que falta? Falta campanha. Falta comunicação com a população. Nossa população não é negacionista. Os exemplos que nós temos aqui no Brasil de vacinação em massa são todos eles muito positivos. A população responde, mas tem que ser convocada. Eu acho que o grande problema é o problema de comunicação e a responsabilidade pela comunicação é do Estado. A gente tem o Antônio Lima, que representa aqui a Secretaria Municipal de Saúde, o doutor Antônio Lima. Existem campanhas, obviamente, mas você concorda com a fala do doutor Vecina? Eu acho que tem um problema de comunicação desde o início. Eu acho que tem uma contra-comunicação também mais forte do que nunca. Porque a gente também nunca enfrentou esse tipo de contra-comunicação, completamente contra a nossa campanha. Você não enfrentava uma oposição às campanhas. Então, você hoje tem a internet aí para produzir esse efeito. E eu acho que até por isso as nossas campanhas deveriam ser até mais criativas, mais fortes, mais importantes, mais chamativas. E por alguma razão, em determinados lugares, aconteceu ou não aconteceu. Mas eu queria salientar uma questão que o doutor Vecina mencionou. A nossa população não se mostrou negacionista em relação à vacina. E você pode analisar vários estados, várias cidades. Fortaleza hoje tem, mesmo com esses problemas, você tem hoje um percentual, por exemplo, de terceira dose da população vacinável de quase 70%. É igual o de Portugal, por exemplo. Nós temos 90% com primeira dose e 89% com segunda dose. Então, em alguns estados, a situação não é muito diferente dessa. O que eu acho é que nesse momento específico que nós estamos vivendo, falta isso do governo federal e dos governos estaduais, talvez, de cair em campo com mais força. Como o governo federal não está interessado, então os governos estaduais têm que tomar frente dessa questão, protagonizar essa questão. E aí eu acho, inclusive, que você tem alguns cenários que você poderia, inclusive, ser mais específico. Específico na campanha. Quem é exatamente o que você quer atingir com essa campanha? Você veja o que aconteceu na China. A China sofreu com a Ômicron, depois que foi divulgado o que estava acontecendo na China, você viu que a fração da população de idosos vacinados era pequena, mesmo na China. E por isso, eles estavam sofrendo com isso. Então, eu tenho a impressão que a gente deveria, né? E a gente está com problemas, né? O PNI está sem coordenação até hoje. O Programa Nacional de Imunização, a interlocução com os estados e municípios é pobre. Então, você tem, por exemplo, qual é o nosso plano de vacinação daqui para frente? As coberturas vacinais, elas não são ruins só para a Covid em alguns setores. Elas são ruins para quase tudo hoje. Nós estamos com problema de cobertura vacinal de BCG, nós estamos com problema de cobertura vacinal de polio, nós estamos com problema de cobertura vacinal de tríplice, em quase todo o Brasil. Então, eu acho que concordo que a comunicação tem que ser mais... Tem que enfatizar mais as questões mais importantes que a gente está vivendo nesse momento e que público é que a gente precisa, de fato, atingir. Eu fico lembrando do Zé Gotinha, que eu acho que é uma das campanhas mais bem-sucedidas no que diz respeito à imunização, né? Que já faz quanto tempo isso? Faz um tempo, eu acho que é da nossa época. A campanha da polio, né? Mas, enfim, é marcante. E teve resultado, né? Teve uma redução. Com certeza. Erradicação da polio, né? Erradicação total, é verdade. O fato do Ministério ter relaxado a questão da emergência por Covid em maio, isso complicou um pouco mais as coisas, doutor Vestina? Veja bem, essa incapacidade comunicacional do Ministério da Saúde não vem de agora. Ela começou em 2016, 2017, quando a emenda constitucional 95 congelou os gastos públicos e, com isso, começou o processo de redução do financiamento federal do SUS. Temos que lembrar, 50% dos recursos do SUS vêm do Ministério da Saúde. O resto é dividido entre estados e municípios. Então, a falta do recurso federal é muito importante. O PNI é 100% financiado pelo Ministério da Saúde. E as campanhas, até então, quem as realizava era quem distribuía as vacinas, ou seja, o governo federal. A partir de 2016, com a redução do financiamento do SUS, os recursos para campanhas deixaram de ser carregados para fazer as campanhas. Já no governo Michel Temer, essas campanhas deixaram de ser executadas. Qual é a consequência? É a baixa cobertura vacinal de todas as vacinas. Aí entramos na Covid, 2020 Covid. A partir de janeiro de 2021, vacinação de Covid. Nesse momento, o governo federal se colocou contra a vacinação. O presidente da República se colocou contra a vacinação. Quem se vacinar vai virar jacaré. Ele falou isso. Então, não só não fez campanha, como falou contra a vacinação. E não se vacinou, né? E não se vacinou. Esse ministro que está aí, quando chegou na hora de vacinar crianças, agora, no final do ano passado, o que é que ele fez? Nós vamos fazer uma consulta pública para ver se vale a pena vacinar crianças. Ora, pelo amor de minhas filhas, não tem cabimento um ministro da saúde que se diz médico falar uma bobagem deste tamanho, convocar uma consulta pública. Pois bem, então, o que o governo federal tem feito é se colocar contra. Eu coloco a necessidade da campanha ser divulgada nas três esferas de poder, porque nós... Eu nem quero mais falar do governo federal. Ficou fácil falar do governo federal. É a genia do momento. Eu acho que não adianta só falar que eles não estão funcionando. Nós temos que falar o que nós vamos fazer. Porque nós já sabemos que de lá nada virá, né? Então, é por isso que eu digo, nós já estamos com um problema de comunicação. Todas as vacinas estão com cobertura baixa. Esta vacina, a vacina da Covid, é fundamental porque nós estamos tendo um monte de mortes ainda, né? Estamos tendo aí uma média diária de mortes elevada. Você fala, morte de dengue, ah, temos 500, não sei quantas mortes de dengue no Brasil até agora. Mortes da Covid, temos 100 mortes da Covid por dia. Então, vacinação diminui a mortalidade. Então, nós temos que olhar para a magnitude do problema da Covid nesse momento que nós estamos vivendo. Agora, essa estratégia de vacinação, ela me preocupa porque você tem uma dificuldade de acesso aqui. Eu vejo muito isso. As pessoas, elas muitas vezes não procuram, e eu não quero deixar isso como exemplo para o pessoal de casa, porque acham que vai pegar fila, enfim. Tem países no mundo que você escolhe a vacina de acordo com o que você acha melhor para você. Aqui, eu sinto que ainda é mais complicado ter acesso à imunização. O senhor concorda? Em nenhum país do mundo escolhe essa vacina. Você toma uma vacina que está lá à sua disposição. O Brasil, por causa da condição de um país de terceiro mundo, ele foi obrigado a comprar quatro vacinas diferentes. Nós não compramos quatro vacinas diferentes para ter um carzápio de vacinas. Nós compramos quatro vacinas porque nós tínhamos que, num primeiro momento, aplicar 320 milhões de doses em 160 milhões de brasileiros. 160 milhões de brasileiros têm que tomar duas doses da vacina, uma distância relativamente curta entre uma e outra. E nós não tínhamos nenhuma das quatro. A Coronavac não forneceu mais de 100 milhões de doses. A AstraZeneca, feita pela Fiocruz, não ofereceu mais do que 200 milhões de doses, bem diluído ao longo de um ano e meio. A Pfizer começou a oferecer vacina. Apesar de oferecer vacina em agosto de 2021, nós só fomos comprar vacinas em agosto de 2020, nós só fomos comprar vacina em maio, em março de 2021, com entrega em maio de 2021. E a Janssen entregou uma quantidade relativamente pequena de vacina no segundo semestre do ano passado. Então, nós temos quatro vacinas porque não tinha quem vendesse. Isso é um problema. Um país de 220 milhões de habitantes não encontra vacina na farmácia. Quantas vacinas tem no Uruguai? Deve ter uma vacina, deve ser só a Pfizer. Por quê? Um país de 4 milhões de habitantes. Mas você pega um país de 220 milhões de habitantes, quem é o fornecedor que tem 220 milhões de vacinas para oferecer? Nenhum tem. A produção desses grandes laboratórios é de um bilhão de doses por ano. Só que eles vendem na Europa, que tem 500 milhões de habitantes, Estados Unidos, 330 milhões de habitantes. Então, não tem muita saída. Nós temos quatro vacinas por isso. Agora, nenhum país tem um cardápio. Você chega lá e fala, olha, eu quero essa. O que nós queremos, o que nós podemos ter no Brasil é alguma dificuldade burocrática. Você chega na unidade e fala, você já tomou a segunda dose? Porque o cara foi lá para tomar a terceira. Você já tomou a segunda dose? Você diz, ah, eu tomei a segunda dose no Canadá. E lá no Canadá, a segunda dose foi moderna. Você diz, ah, a moderna a gente não aprovou no Brasil. De fato, não aprovou. É um entrave. Então, temos que tomar cuidado com essas armadilhas burocráticas que, às vezes, nós temos que enfrentar. Como é que a gente faz para sobreviver às armadilhas burocráticas? Mas a população brasileira, bem informada, se vacina. Isso é importante. Eu vou ter que chamar o intervalo agora. O Sena Pública vai para o intervalo. Eu te convido a dar uma olhada nas nossas redes sociais. Tem Facebook, Instagram, arroba TV Ceará e o canal da TVC no YouTube. Acessa lá e confere todo o conteúdo. A gente volta já. Estamos de volta com o Sena Pública, recebendo hoje o médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, fundador e ex-diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, doutor Gonzalo Vecina, e também o médico epidemiologista e gerente da Célula de Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde de Fortaleza, Antônio Lima Neto. Em pauta, há alta nos casos de Covid, outras doenças como dengue, chikungunya, o vírus monkeypox, conhecido como varíola dos macacos, que está deixando as autoridades de saúde em alerta em todo o Brasil. Eu comecei o Sena Pública hoje falando dessa liberação da vacina, a quarta dose, para quem tem mais de 40 anos, e aí está todo mundo em alerta agora. Será que a gente está preparado para receber essa demanda? Porque é uma população alta, assim. A logística vai funcionar, na sua opinião, doutor Vecina? O Brasil tem 38 mil unidades básicas de saúde, que tem lá sua geladeira de vacina, sua técnica de enfermagem, sua enfermeira. Nós temos uma estrutura muito forte para vacinar. Se o governo federal, que é o responsável legal pela compra das vacinas e das seringas, fizer a parte dele distribuindo para os estados, os estados farão a sua parte distribuindo para os municípios. E os municípios estão preparados para fazer a vacinação. Então, eu não tenho dúvida de que, se essa estrutura funcionar, funcionar o governo federal, particularmente os governos estaduais fazendo a distribuição, os municípios vacinarão. Com certeza vacinarão. Vai ter fila aqui, vai ter fila acolá, com certeza vai ter algum tipo de dificuldade, sempre tem. Mas a vacinação será realizada. É fundamental tomar o ciclo completo. As pessoas hoje, acima de 40 anos, o ciclo completo são quatro doses. Vai ter mais? Sei lá se vai ter mais. Provavelmente, sei lá, vai ter quinta doses. Vamos fazer vacina nova. Nós vamos ter uma vacina mais potente que a Moderna e a Pfizer. Estão já pesquisando, avançadas na pesquisa, de uma vacina voltada para a variante Ômicron. Então, vai ter uma vacina mais específica. Então, o futuro, nós não temos poder sobre o futuro. Mas o que nós sabemos hoje é que tem que tomar a quarta dose. Muito provavelmente, todas as faixas detalhes terão que tomar a quarta dose. Nos Estados Unidos, já foi liberada a vacina para crianças acima de seis meses. E sim, crianças acima de seis meses terão que ser vacunadas. As crianças morrem muito menos. Nós tivemos 700 mil mortes no Brasil. Tão perto de 700 mil. Estou arredondando. Crianças, nesses 700 mil, com um pouco menos do que 3 mil. Mas morreram 3 mil crianças que não deveriam ter morrido dessa doença. Então, vacinar é fundamental. E existem os casos de Covid longa que nós temos que evitar. E também acontece com as crianças. Então, daqui a pouco vai vir aí a ordem da vacinação acima de seis meses. Não vamos deixar de vacinar as nossas crianças. Os nossos filhos e filhas. É fundamental que eles sejam protegidos. Então, o que nós sabemos? Hoje, vacinação é fundamental. Mas as pessoas precisam ir se vacinar. Não tem outro jeito. A decisão é individual. Por favor, vá se vacinar no seu tempo. O que é necessário levar de documentação, doutor Antônio Lima? Qualquer posto de saúde está disponível a vacina. Eu queria até comentar essa questão, o doutor Gonzalo mencionou, a capilaridade do SUS. Hoje, praticamente, você não tem esse problema em relação à capilaridade. Você tem postos aptos a vacinar no Brasil inteiro. Então, você precisa o quê? Já que a gente está na terceira dose, mesmo na primeira, comprovante de endereço, uma identidade, ou uma certidão de nascimento, se for criança. Eu queria mencionar um detalhe que o professor Gonzalo falou anteriormente, em relação à vacinação infantil. Hoje, é a faixa etária com menor cobertura do Brasil. Culpa dos pais. Dos pais? Não só dos pais. Que estão imunizados. Não só dos pais, porque foi feita uma consulta pública, foi feita um... As pessoas ficaram aterrorizadas em relação às crianças. Então, nós estamos aqui em Fortaleza, hoje estamos no estado do Ceará, com a população menos vacinada, a população de 5 a 12 anos. Disparadamente. Disparadamente. Ou seja, é uma situação... O que é que acontece? O que é que aconteceu aqui, por exemplo? A circulação viral anterior a esta chamada quarta onda, onde é que ela estava? Na faixa de 5 a 12 anos. Aqui, por exemplo, na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, no Nordeste, em São Paulo. Por quê? Porque era uma cobertura vacinal menor. Então, você fica... O vírus pode até não provocar casos graves, mas ele está circulando e aí ele desloca a faixa etária. Porque você tem uma população mais suscetível, né? É uma população não vacinada completamente. Então, tem todas essas questões. Em relação hoje à burocracia, de fato acontece, né? Você vem de outro estado, vem de outro país, como é que você adapta, como é que se adapta lote, né? Eu acho que essas coisas no início eram mais graves, assim, mas os entraves eram maiores, mas hoje está se resolvendo na medida do possível. Eu acho que nós temos que novamente enfatizar a importância da vacina. E até, professor Gonzalo, um tema que está sendo muito discutido hoje aqui, é porque embora, por exemplo, dengue, você fale de 500 óbitos, ou você fale de chikungunya, que é um tema que a gente estuda muito aqui no Ceará, mas são muitos casos. E são doenças que podem ser muito incapacitantes, né? Você pode colapsar as nossas unidades básicas de saúde e hoje não se discute seriamente, claro que se tenta, mas não na medida que se deveria, a questão vacinal. A questão vacinal das árvores viroses. A vacina é tão importante e a gente não tem vacina contra a dengue, contra a chikungunya, contra a zika e deveríamos talvez ter para termos um debate como esse. Ou seja, porque nós não vamos erradicar o Aedes aegypti. Nós não vamos erradicar. E o que é que falta, doutor Antônio Lima? Porque existia, se eu não me engano, a UFC desenvolveu... Você tem iniciativa, você tem a Taqueda, né, professor Gonzalo? O laboratório Taqueda está com bons resultados. A Sanofi Paste teve um problema, de fato, foi agora avaliado lá no Oeste do Paraná. A eficácia tinha um problema, porque o dengue tem quatro sorotipos, você teria que ter uma proteção contra os quatro. Então, ela tinha uma eficácia menor em relação a um deles. Não era adequado que você vacinasse uma pessoa completamente virgem, que nunca tivesse tido contato com nenhum vírus, porque em tese você poderia facilitar uma segunda infecção mais grave, porque a vacina não tinha uma eficácia tão alta para todos os sorotipos. Tem problemas. O chikungunya agora está sendo desenvolvido também por um laboratório francês. O próprio Zika, né, que tem todas essas questões relacionadas à microcefalia, síndrome congênita do Zika. Mas um dos temas que nós que estudamos a arbovirose temos que trazer para a pauta do dia é que não só nós temos que investir em tecnologias inovadoras de controle vetorial, continuarmos com visita de porta em porta, mas também levarmos para a agenda global a questão da vacinação. Porque hoje nós estamos com um problema aqui dentro do Nordeste, em várias cidades e no centro-sul do Brasil, por conta das arboviroses. E a gente não fala tanto de vacina. Aqui está crônico. O chikungunya tem sido relatado um aumento considerável. Exatamente. São Paulo está assim também, doutor? Também estamos no interior com um número muito elevado de casos, principalmente de dengue, menos zika e menos chikungunya, mas dengue está muito elevado. Existem várias cidades que estão em um momento praticamente epidêmico. Acho que essas questões que Antônio Lima está colocando são fundamentais. Nós estamos deixando essa agenda meio de lado. Existe a vacina da Taqueda. Por que nós não compramos a vacina da Taqueda? Porque como nós usaríamos essa vacina? Já que nós não temos condição de vacinar o Brasil inteiro, é para usar em surdos. Em surdos. Em locais onde eu tenho um crescimento muito elevado de casos, vou lá com a vacina e interrompo esse crescimento de casos. E também deveríamos estar voltando a repensar as estratégias. Nós não vamos ficar sem o mosquito. Não tem como desdomicializar o mosquito. Mas nós podemos reduzir a importância do mosquito utilizando certas estratégias, como o larvicida, a volbáquia. Tem um conjunto de instrumentos que nós poderíamos estar utilizando para reduzir a importância do Aedes aegypti. Que não tem só a gica, cikungunya e dengue. Tem também a febre amarela, que é muito mais grave do que esses outros três. E que nós temos que tomar muito cuidado para que ela não volte a ser uma doença da cidade. Ela não se reurbanize. Essa é uma consequência muito terrível da febre amarela. Mas, para isso, nós temos que controlar o mosquito. Essa agenda não pode ser deixada de lado. E nós estamos deixando de lado. Em parte, pela inação do governo federal. Mas temos que trazer essa discussão para a população. Estamos muito convidados. E essa questão que o Antônio Lima falou, A quarta onda, entre aspas, ela tem explicações. Uma explicação importante da quarta onda. Relaxamento. Nós relaxamos. Nós relaxamos. Nós não estamos usando máscara, mas em ambiente fechado. Então, é óbvio. Vamos ter um aumento no número de casos. Agora, e as crianças? As crianças são vetores da doença. A criança vai para a escola e volta. E nunca mais se fala em fechar a escola. Vamos lá. Então, a criança vai para a escola e volta. E ela é um vetor da doença. É natural. Faz parte do ciclo da vida que as crianças se infectem muito com essas doenças, particularmente essas doenças virais. Por quê? Porque troca material biológico. A socialização que ocorre na criança também serve para isso. Para aumentar a imunidade das crianças, pegando essas doenças todas no tempo em que elas estão se desenvolvendo. Pois bem, sem proteção das crianças, elas vão levar e trazer mais. Por isso, é fundamental que a gente entenda o que está acontecendo para ter uma quarta onda. relaxamento, criança, queda da vacinação. Aqui nos estados do sul, o frio. O frio é importante, porque a gente fica tudo fechadinho, em ambiente fechado, sem máscara. Ah, o número de casos explode. Então, é importante. Tem que ter uma visão mais global de tudo isso. A gente está saindo um período de chuva aqui, que é quando preocupa também, né, doutor Antônio Lima? É, a gente tem, como o doutor Gonzalo mencionou, a gente tem a questão das viroses respiratórias clássicas sazonais, né? Então, por exemplo, em relação às crianças, nós tivemos aqui em Fortaleza alguns casos muito graves de pneumonia bacteriana pós-infecção por outros vírus, né? Vírus sensencial respiratório, rinovírus, que são os vírus sazonais. Que é a unidade baixa. Uma parte importante dessas crianças passaram dois anos sem poder ter a socialização, o contato com esses vírus. Então, quando eles tiveram, né, então, inclusive, a Covid nem foi o vírus mais importante dos nossos painéis virais, por exemplo, aqui locais, né? Você tinha uma série de outros vírus que estavam contribuindo para casos muito graves, casos, assim, raros, né, que você não estava habituado a ver, né? Faziam infecção viral inicialmente, depois faziam pneumonia, felizmente tratáveis e tal, mas, de fato, você tinha essa questão. É que em Fortaleza, no Nordeste como um todo, a nossa sazonalidade, ela é associada às chuvas. Ela não é associada à queda de temperatura. Então, a gente tem o que a gente chama de quadra chuvosa, viu, professor? Que a gente chama de inverno aqui, inclusive. A queda chuvosa aqui é de fevereiro até o início agora de junho. Então, você tem as viroses e você tem as arboviroses. Quando para de chover, você diminui essa questão. Agora, um outro tema que a gente não sabe direito, né, professor, em relação ao que está sendo debatido, é se haverá, de fato, uma sazonalização do Sars-CoV-2 em algum momento, se ele se transformará em algum momento, né, uma nova subvariante, as variantes, com o tempo, numa doença sazonal, como outras viroses respiratórias. Mas é um vírus tão complexo e tão diferente de tudo que a gente já viu, que a gente não tem absoluta certeza. O que se sabe é que se você está no frio e está junto, evidentemente, se haverá maior transmissão. De tudo, né? Não só. Exatamente. Eu parto da premissa de que a sazonalidade vai acontecer. Vai acontecer. Fora do Brasil, ele é uma zoonose. Aqui no Brasil, nós não temos investigado o quanto ele já encontrou reservatórios locais, mas com certeza ele tem reservatórios locais, né? Ele já pegou lá os visões, na Dinamarca. Já foi os visões, né? Com certeza, ele deve estar pegando bicho aqui. Então, na medida em que ele tem reservatórios naturais, ele vai se sazonalizar. E vamos ter sempre um aumento dos suscetíveis, em particular, com essas vacinas que nós temos hoje, que tem uma queda na produção de anticorpos. Então, nós temos que nos preparar para o pior. Essa é a função de nós, profissionais, da área da saúde pública. Temos que levar essa informação para a população e nos preparar para uma situação mais dramática, né? Então, é importante entender também essa dinâmica que o Antônio colocou, da sazonalidade, né? Olha, durante esses dois anos, eu trabalho no hospital pediátrico aqui em São Paulo, um grande hospital pediátrico, hospital Sabará. As consultas no pronto-socorro caíram durante esses dois anos que nós fechamos as escolas para 10% do total de consultas. 10% do total de consultas. Um hospital que dava 200, 300 consultas por dia no pronto-socorro passou a dar 15, 20 consultas por dia no pronto-socorro. As UTIs vazias de casos dessas outras arboviroses. Covid sempre cheio. Agora, ao que nós devemos essa queda do número de casos? O fato das crianças não estarem indo à escola. O que foi um desastre do ponto de vista da sociabilidade das crianças. Estamos vendo agora, na volta às aulas, crianças com problemas graves de comprometimento da sua capacidade de perceber e entender o mundo no qual estão vivendo. Então, até casos de suicídio nós tivemos aqui em São Paulo, são pouco nos noticiados para não estimular essa coisa, mas é um negócio terrível essa questão da sociabilização que as crianças aprendem a viver na escola. Coisa que nós, aqui no Terceiro Mundo, nunca valorizamos muito. Em países europeus, particularmente, isso é muito valorizado e, por isso, lá não se suspenderam as atividades escolares em nenhum momento. O que houve foi interrupções estratégicas, quando o pico da doença estava muito elevado. Então, nós temos que aprender com isso, nunca mais fechar a escola, tomar decisões mais inteligentes do ponto de vista epidemiológico para impedir que a doença perca o controle. Mas é fundamental. Sem falar no prejuízo na própria educação, né? Nunca mais vai recuperar esse tempo perdido. A educação é menos importante, viu, Cristiano? Em todo respeito à sua opinião, a educação é menos importante. O que é importante é o que elas aprendem entre si, que é essa questão da convivência. O homem foi condenado a viver em sociedade e, por isso, desde criança, tem que aprender a viver com o outro. É por isso, também, que essa bobagem do homeschooling, a escola em casa, não pode ser praticada. Não pode ser praticada. Porque nós vamos estar retirando das nossas crianças o direito a conviver com as outras crianças e, com isso, aprender. Que nós temos que cooperar para conseguir viver em sociedade. Perfeito. É isso aí. Olha, o Sena Pública vai para um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouco. Começou o terceiro e último bloco do Sena Público. Aproveito para te convidar a acompanhar nossas transmissões nas redes sociais. Tem o Facebook, o Instagram, arroba o TV Ceará e o canal da TVC no YouTube. Quem está comigo no estúdio é o médico epidemiologista e gerente da Célula de Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde de Fortaleza, Antônio Lima Neto. E, de forma remota, o médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, fundador e ex-diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, doutor Gonzalo Vecina. A gente falou aqui sobre coisas que aconteceram, os fatos com relação à vacina e um deles é que pode diminuir a imunidade. É isso ou estou errado? O fato da vacina da Covid ou não tem relação nenhuma? Não, não há uma... Eu acho que isso faz parte, às vezes, dessa contra-informação, né? A vacina não pode diminuir a imunidade, ao contrário, né? Ela deve... Ao contrário. Ela existe para potencializar a imunidade contra novos patógenos que aquele indivíduo não é capaz de se proteger. Porque isso tem sido falado atualmente também. É, mas, na verdade, não há nenhuma evidência de que nenhum tipo de vacina comprometa a imunidade. Inclusive, em relação à hepatite, essa hepatite nova, essa hepatite que chama-se, às vezes, na mídia, de hepatite misteriosa, né? Tentou-se associar à vacinação, né? Mas não há nenhum tipo de relação em relação a essa questão de queda de imunidade. Isso também foi usado, inclusive, em relação às crianças. Esse tema que o doutor Vecina colocou é um tema importantíssimo, que foi muito debatido, inclusive, aqui no Estado do Ceará, pelo comitê. Essa questão de fechar a escola por tempo indeterminado. Isso foi uma coisa muito perigosa, muito arriscada. Mesmo agora com a Ômicron, em fevereiro, que teve aquele curto, né? Aquele pico enorme, né? Que quase foi... Coincidiu com o mês de janeiro e as aulas voltavam em fevereiro. Se cogitou, vamos fechar novamente as escolas e a gente, um pouco, nesse debate, nessa discussão, esperou um pouco a queda da transmissão e você conseguiu fazer com que as crianças retornassem, inclusive porque é um problema, doutor Gonzalo, um problema social seríssimo. De verdade. Seríssimo, no ponto de vista da educação pública. A classe média, a classe alta, ela pode, eventualmente, construir espaços, etc., para o seu filho estar bem, enquanto que as crianças nas periferias, os pais estão trabalhando, as creches estavam fechadas. Então, como é que você lida com isso? Além do problema da sociabilidade, tem o problema do abandono. Então, teve uma série de questões que a gente foi aprendendo com o tempo, de que você... E essa coisa da imunidade também foi uma das fake news relacionadas a, principalmente, as crianças. que você ia derrubar a imunidade das crianças com vacina, o que é uma coisa completamente bizarra, né? Completamente, sem nenhum nexo, né? A gente... Eu acho que aí tem uma conclusão, que é o seguinte, existe, inclusive, algumas linhas de pensamento que não tem substrato, na verdade, na ciência, no conhecimento, de que as crianças que têm doenças típicas da infância, como sarampo, cachumba, varicella, etc., têm um desenvolvimento mais importante do seu sistema imunológico. É óbvio que a criança que tem uma doença dessas, se é uma criança bem nutrida e saudável, ela enfrenta essas doenças e tira de letra. Mas, isso não significa que ter a doença melhora a criança, como dizem algumas dessas linhas teóricas. A homeopatia é uma delas, que depende que a criança tem que ter a doença e não deve ser vacinada. Bobagem, né? A criança corre um risco quando tem a doença, porque pode morrer e morre. Então, é bom tomar a vacina e não ter a doença. E a outra questão é que, quando a criança tem uma doença, é lógico, quando ela está lutando contra a criança, contra a doença, não vai dar vacina nela. Por quê? Porque ela está com o sistema imunológico dela voltado para combater a doença. Então, neste momento, não é a hora de estimular o sistema imunológico para fazer uma defesa contra uma doença. Então, uma coisa é uma coisa, esta coisa que eu estou falando é, as crianças podem estar com o seu sistema imunológico naquele momento comprometidos numa guerra contra a doença. Então, neste momento, não vacine. Por quê? Porque a vacina vai sugar um pouco dessa força. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, temos que separar. Eu entendi essa pergunta melhor agora. Quando você fez a pergunta, eu fiquei inocenteado. O Antônio foi rápido, ainda bem. Mas a ideia é que nós não podemos misturar esses negócios desse jeito. A chegada da varíola do macaco aqui, como é que o senhor vê essa situação, doutor Vecina? Ah, meu Deus do céu. Veja, a varíola é uma doença que foi o primeiro, o segundo maior assassino da humanidade. A peste bubônica e a varíola foram os dois grandes assassinos em toda a história da humanidade. Então, quando você fala em varíola, eu já fico todo arrepiado. É uma doença que matava 30%. A varíola, a varíola tinha dois tipos. A varíola mais importante matava 30% das pessoas que tinham essa doença. Não é 1%, 2% da Covid. Então, é uma doença que, quando nós, no saúde, temos muito medo. A varíola do macaco, que está lá na África desde 1958, pelo menos, se saiba, não é uma doença que tem essa mortalidade. É 1%, pouco mais aqui no Congo, chega a ter 10% de mortalidade. Mas a que está circulando, que veio da Nigéria, é uma mortalidade bem mais baixa. Agora, é uma doença preocupante que ela, a anterior, a que nós vivíamos com ela, se espalhava muito rapidamente. Esta precisa de muito contato. Enfim, é uma doença que não nos preocupa. Agora, tem uma preocupação importante. Se ela encontrar um reservatório animal local, ela vai ficar aqui entre nós. Hoje, para a gente ter casos de varíola do macaco, tem que ter gente que foi num lugar onde ela se disseminou. Então, teve lá as festas em Portugal e na Espanha. A imensa maioria dos casos que nós estamos tendo no mundo hoje, vieram dessas pessoas que foram nessas festas e tiveram contato pessoal muito próximo e nós temos esses seis, sete casos aqui no Brasil hoje. O que é importante? Não ter caso local. Ou seja, uma pessoa que está com varíola, infectar outra pessoa. Essa é a coisa mais importante, não ter casos locais. Então, isolar as pessoas que chegarem no Brasil com varíola. Para isso, tem que ter um sistema de vigilância epidemiológica operado em Ceará, em Pochaleza, pelo Antônio Lima, etc., para acompanhar esses casos e impedir a criação de casos autóctones, casos locais. A segunda, nós temos que tomar muito cuidado com este vírus não saltar para algum habitante animal das nossas casas. E aí, a grande preocupação, não só estão os pets, os cachorros, gatos, essa coisa, mas também um outro habitante que mora na nossa casa, que a gente nem sabe que ele está lá, que é o rato. É bom lembrar que essa varíola não é a varíola do macaco, ela é a varíola do rato. O macaco come rato e pega a varíola, o homem come macaco e pega a varíola. É esse que é o ciclo dele. Então, eu tenho que tomar muito cuidado para não ter um reservatório natural aqui. Porque se nós tivermos um reservatório natural aqui, nós nunca mais nos livramos. Arrumamos mais uma doença para chamar de nossa, como nós fizemos com a Dengue, Chikungunya e Zika. Aqui, por enquanto, são seis notificações, duas foram descartadas, quatro ainda estão sendo... É, a gente tem observado, Tom Gonzalo, acho que nível local, acho que no país inteiro, né? Você tem uma certa confusão, principalmente com varicela. Sim. Os casos que eu tenho visto daqui, está havendo uma confusão, porque não se vê tanto varicela, principalmente em adulto, quando você vê, você não está tão habituado, você termina notificando, é bom, o sistema está mais ativo, tem a vigilância mais ativa, testa, faz os testes e varicela é catapora. Catapora para o pessoal que não sabe. Então, tem essa questão. Agora, tem um detalhe que também me intriga, doutor Gonzalo, e que de fato faz a gente refletir um pouco, é por como ela foi capaz de saltar, de sair ali daquela região, da África, onde ela é mais ou menos endêmica, com poucos casos, Congo, outros países, Nigéria, e chegar na Europa e visejar, né? E ter essa transmissão de casos, produção de casos autóctones, e poder chegar no mundo quase inteiro. Não sei bem se a OMS vai terminar decretando uma emergência, mas essa emergência não seria tanto por conta da questão, principalmente da mortalidade, mas por essa questão de expansão, né? Expansão eventual, inclusive, de encontrar reservatórios locais e você passar a ter, em alguns lugares do mundo, essa doença como endêmica novamente, o que seria muito ruim, né? Independentemente do que possa vir a acontecer, né? Agora, esse, não sei se é o fluxo de pessoas, né, doutor Gonzalo, mas aconteceu algo ali que tornou isso capaz. Por exemplo, o ebola. O ebola nunca foi capaz. O ebola surge, tem uma letalidade altíssima, né? O que é ruim para o vírus, né? Porque mata quase todo mundo que pega e ele não consegue isso. Você tem só casos importados. Casos que saem daquele local endêmico ou epidêmico e vão para outro local. A gente espera que com a varíola a gente também consiga fazer essa contenção. Mas não deixa de ser intrigante o que é que de fato aconteceu. Vai ser muito mais difícil conter a varíola do que o ebola por causa do tempo de incubação. A varíola, ela pode ter um tempo de incubação que chega a 20 dias. O normal é em torno de 10. Mas quando você pega uma doença, para se manifestar, ela demora 20 dias. E você vai de um lugar para outro hoje no mundo, você demora no máximo horas. Então, você vai daqui para o Oriente em 12, 14 horas, um voo único. Isso faz com que a disseminação de uma doença infecciosa seja muito mais rápida e perigosa. Esse é o primeiro ponto a colocar. O segundo ponto a colocar é que nós temos como humanidade um compromisso com a África. Nós sabemos desses casos na África. A varíola foi identificada na África em 58. Os casos humanos, nós tivemos fora da África em 1970, numa exportação de raças, uma coisa dessa nos Estados Unidos. Então, nós sabemos que ela é endêmica nessas duas regiões, na África Central e na África Ocidental, a Nigéria e o Congo. O que a humanidade fez com a varíola na África? Nada. Não fez nada. Nós produzimos uma vacina. A Dinamarca produz essa vacina contra a varíola desde 1984. A vacina original contra a varíola era uma vacina brava. Ela matava um pouco a gente de gente. Agora, aí a Dinamarca produziu uma nova vacina. Por que a Dinamarca produziu uma nova vacina? Para nos proteger do uso que russos e americanos poderiam fazer de vírus estocados nos seus laboratórios militares. Então, nós fizemos uma vacina para nos proteger não da varíola, do homem. Enquanto isso, a vacina na África é endêmica. Nunca foi uma dose de vacina da Dinamarca para os africanos utilizarem e diminuírem a sua dor, o seu sofrimento dos trabalhadores de saúde que pegam a varíola tratando de doentes com varíola. Então, nós temos um compromisso com a África. Nós temos remédio e vacina contra essa doença. Nunca mandamos uma dose para a África. A doença poderia estar mais contida na África e nunca ter sido exportada para a Europa. Nós precisamos aprender o negócio da ONS, da importância da solidariedade da humanidade e não dessa vida mesquinha entre países. Doutor Gonzalo, se me permite, até trazendo um pouco para a questão da Covid, recentemente eu vi que a África do Sul, que tem um grande laboratório de sequenciamento de genomes, tem um grupo muito importante, até coordenado por um brasileiro, Túlio Oliveira, teve até aqui em São Paulo recentemente. Mas mesmo a África do Sul, hoje, só tem cobertura vacinal contra a Covid de 35% da população. E é o país africano com maior cobertura da África subsaariana. Então, é uma questão realmente de desigualdade impressionante de como os países são tratados nessa nova agenda global. E justificam isso de que forma? Nem justificam. Não justifica, não justifica. Esse é o problema. O que nós temos é uma visão mesquinha, invejosa. Veja o que foi a corrida de compra de vacinas. Nos grandes países, Europa e Estados Unidos, compraram vacina capaz de vacinar cinco vezes seus países. E não foi uma dose para o Sudeste Asiático, não foi uma dose para a África, não veio uma dose aqui para a América Latina. Vamos ver a situação da Bolívia, a situação do Equador, a situação do Haiti. Quer dizer, nós não pensamos na humanidade, a gente pensa no umbigo nosso. Enquanto nós estivermos pensando no umbigo nosso, essas pragas vão ser mais poderosas do que nós e serão um risco para toda a humanidade. E a gente vai continuar votando errado. Infelizmente. É ano de eleição, pessoal. Vamos acordar. Doutor Vercina, rapidinho, o pessoal que está indo aqui do Ceará, do Nordeste para o Sul, Sudeste, frio, precisa reforçar o cuidado com relação a Covid e outras doenças? O que o senhor recomenda? Recomendo o uso de máscara PFF2 ou N95, bem ajustadinha no rosto. Se andar com a máscara bem ajustadinha no rosto, não correrá riscos. Perfeito. Antônio Lima aqui também, o pessoal, a gente está sendo período de chuva, é época de reforçar os cuidados aqui no Ceará. Com certeza, a gente tem essa... A gente está ainda em vigência de um aumento de casos. Eu espero que a gente esteja estabilizando a questão das armoviroses, essa questão da Covid com esse aumento também, reforçar o uso de máscara, principalmente em lugares fechados, e a gente ter cuidado com o mosquito dentro da nossa casa, porque o Aedes só vive perto da gente. Porque a gente deixa, né? Então vamos tentar um pouco eliminá-la. Essa lição é antiga, mas o povo não aprendeu ainda, infelizmente. Pois olha, eu só tenho a agradecer os dois, mais uma vez, a honra aqui de ter o doutor Gustavo Vecina no Sena Pública, com o doutor Antônio Lima. Muito obrigado. Eu vou encerrar o programa, o Sena Público vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a presença do doutor Gonçalo Vecina, que é médico-sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, e fundador e ex-diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e também do doutor Antônio Lima Neto, que é médico epidemiologista e gerente da Célula de Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde de Fortaleza. Quem quiser rever o programa, pode acessar o canal da TVC no YouTube e também conferir o horário alternativo, que é no domingo, aqui no Canal 5, às 4 da tarde. Obrigado pela companhia, a gente se vê na próxima semana. Até lá. Legenda Adriana Zanotto